Bom, vamos dar continuidade na modelagem 3D, só que agora com os blocos. Então, abra o Alplan e acesse o nosso projeto de treinamento. Dessa vez, vamos abrir o Build Instructor e vamos deixar a folha de estacas em amarelo e a folha de blocos em vermelho. Poderíamos também deixar as estacas em cinza, mas bem no final desse vídeo a gente vai fazer uma pequena edição nas estacas. A grande vantagem de deixar em cinza é que quando trabalhamos em um escritório que dois ou mais projetistas precisam trabalhar simultaneamente no mesmo projeto, existe um módulo adicional do Alplan chamado Work Group Manager e deixando em cinza, dois usuários ou mais conseguem abrir o mesmo modelo ao mesmo tempo. Então, deixe em amarelo e confirma em Close. Para modelar o bloco, vamos utilizar mais um elemento básico, o Box ou Caixa. Então, abra a ferramenta Box e como nós temos o ponto central do bloco, vamos ativar a opção para entrar com a seção pelo centro dela. Então, o Alplan me pede agora que eu clique no Midpoint e defina a largura, que será de 2.5 metros, ENTER, o comprimento, que será de 10 metros, ENTER novamente, e a altura de 1.5 metros, ENTER e ESC. Provavelmente, ele deve ter feito a nossa caixa lá embaixo, né? Isso mesmo. Nós poderíamos ter escolhido a cota antes, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Vamos alterar a nossa visualização de isométrica para uma elevação e mover com o Move a linha do fundo do bloco, né? E agora, eu vou manter o Shift pressionado para garantir o orto até o topo da estaca. ESC para sair da ferramenta. Uma ferramenta muito útil também em diversas situações é o Slice. Ele corta, ou melhor, fatia um sólido por meio de um plano. E é ele que a gente vai usar agora para dividir um pequeno trecho do nosso bloco. Então, teremos o bloco, propriamente dito, e uma camada de lastro. Antes de começar, vamos trocar essa visualização aqui para uma isométrica. Então, vamos selecionar a ferramenta Slice aqui. Selecionar o sólido que vamos cortar. E, na janela Input, vamos optar por definir o nosso plano manualmente por meio de três pontos. Agora, eu vou parar o mouse em uma aresta, nessa aresta inferior do bloco, por alguns segundos, até formar o ponto laranja. Apontar o mouse na direção do eixo Z. Verifica se a trackline realmente está aparecendo. E vamos entrar com a medida de 0,1 metros, 10 centímetros. Enter. Restam ainda dois pontos para formar um plano de corte, né? Então, eu vou apontar o mouse agora na direção do eixo X. Não precisa fazer um plano muito pequeno. Na verdade, isso não faz diferença nenhuma, mas pega uma distância razoável que fica mais fácil. E o último ponto agora, na direção do eixo Y. Pronto. Nosso bloco foi cortado. Então, eu tenho o meu bloco aqui, com 1,40. E o lastro, com 10 centímetros. Para finalizar essa aula, vamos apenas agora copiar o nosso segundo bloco. Então, a ferramenta é a de sempre, o copy. E eu vou me utilizar de uma caixa de seleção, da direita para a esquerda, pegando apenas o bloco. Porque se eu clicar em cima do bloco, pode ser que eu esteja pegando o bloco e não o lastro, ou vice-versa. Bom, aproveitando que esse vídeo foi bem curto, vamos mudar a cor do bloco e das estacas. Então, eu vou selecionar todos os meus elementos aqui na isométrica, para não pegar os eixos 2D. E na janela de propriedades, eu vou trocar a cor. A cor, os layers e a pena dos elementos 3D não são muito importantes, tá? Quando a gente for detalhar, a gente vai configurar para que as linhas visíveis assumam a cor e as linhas que estão por trás, por exemplo, assumam outras configurações e assim por diante. Bom, assim encerramos a nossa aula e te aguardo no próximo vídeo.